Bom, nós temos aqui então um convidado, também sou comentarista convidado para conversar um pouco conosco sobre a Argentina Tricampeão Mundial, que é o Gaspar Barusso. Gaspar, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Muito bom dia, Heródoto. Eu que agradeço o convite, um prazer falar com você e com os ouvintes da Nova Brasil, tudo bem? Você deu o que você imaginava, a Argentina era a favorita, qual é a sua opinião? É... foi teste para cardíaco, né, Heródoto? Não podemos dizer que era a favorita, porque tinham muitos favoritos, inclusive o Brasil. Mas eu acho que a Argentina soube crescer na competição, Heródoto. E jogar com o coração na ponta da chuteira, a partir do segundo jogo, foram todas as finais. Então foi se acostumando a jogos decisivos. Isso ajudou muito. Gaspar, pela sua ascendência na Argentina, de família, etc, etc. E agora? Quem é, vamos dizer assim, o grande ídolo do futebol da Argentina? É o Messi ou continua sendo la mano de Dios? Maradona. Olha, já que o senhor mencionou bem a ascendência, vou falar uma coisa que minha avó sempre dizia. Las comparaciones sonorosas, né? Não precisa comparar. São dois craques da bola, cada um com as suas particularidades, né? Eu acho que o Maradona, ele abrangeu muito mais que o campo de futebol, foi pra além das quatro linhas. E o Messi é um gênio da bola, é muito mais pragmático, com um talento que eu nunca vi. Eu, particularmente, eu tenho 29 anos e é o maior jogador que eu vi jogar. Então, são dois jogadores diferentes, mas com certeza os dois estão entre os deuses do futebol, sem dúvida. Gaspar, eu acho que percorreu o mundo, a imagem, então, lá da praça onde tem o obelisco, e milhares e milhares, talvez um milhão de pessoas naquela praça. Quer dizer, isso também foi, assim, uma forma, vamos dizer assim, de uma explosão, né? Não só econômica, mas eu digo política, esportiva, quer dizer, foi uma explosão do sentimento argentino. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o torcedor argentino, ele é muito passional, né? Ele está em la buena sin las malas, ele está em todas. Então, eu acho que o obelisco estaria igual, mesmo que tivesse sido eliminado. E porque a enxada argentina, ela é muito pulsante, ela realmente é muito presente. E eles precisavam desse título. A Argentina precisava desse título. Agora, Gaspar, quando você falou que os argentinos são muito passionais para torcer, eu acho que só tem um que equivale a isso. E que é representado aqui nesse nosso jornal por um cidadão chamado Rafael Tebas. Esse é um grande. Esse é um grande. Esse é um amigo da vida. Um amigo da vida. Ô, Rafa, e aí? Olha só, hein? Dos hermanos ao mesmo tempo aqui, Herói e Gaspar. Vou perguntar para o Gaspar, então, né? Como é que foi ver o jogo, assistir a partida, você que é o único brasileiro, né, Gaspar? Seus pais são argentinos, seu irmão também. Como é que foi acompanhar o jogo naquele momento dos pênaltis ontem? Carlitos, coração na boca. Coração na boca. E aí veio o lado argentino que é melancólico e tango, né? Tinha que ser assim, Carlitos. Não quedava outra. Tinha que ser assim, foi, abracei meu irmão. Me emocionei. Claro, sem dúvida. Então, acho que todos nós estamos solidários, né? E queremos, logicamente, estamos comemorando aí com a Argentina. Como eu te falei, você falou que os argentinos são muito, vamos dizer assim, bastante solidários, bastante emocionais. Quando eu chamei o Rafael Teve, porque ele também torce para um certo time aí. E que ele aplica as mesmas coisas, viu, Gaspar? Sem dúvida. Sem dúvida. O Carlitos é um apaixonado pelo futebol, acima de tudo, né? E o Brasil e a Argentina têm muito mais coisas em comum do que diferenças, né, Heródoto? Claro. E o futebol é uma delas, assim como a música, a empatia. Somos dois povos maravilhosos. Sem dúvida. Maravilhosos. Rafa, você vai declarar aí o seu voto aí a favor do melhor time do mundo ou não? Olha, Heródoto, né? Além da Argentina, sem dúvida, o Corinthians na cidade de Marral tenta ver uma torcida tão pujante contra a Argentina, viu, Heródoto? Foi por isso que veio o Tevez para jogar no Corinthians e, aliás, fez um sucesso enorme, você lembra, né? Eu lembro. Carlito Tevez? Eu estou quase dançando a cumbi aqui em Congonhas, Heródoto. E dança bem, viu, Heródoto? Quando ele chegar no estúdio e pede para ele dançar que ele dança assim. É capaz dele não voltar, é capaz dele pegar um avião e se mandar para Buenos Aires. Aí você não acha mais. Gaspar, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Um abraço e um abraço em toda a sua família de argentinos. Obrigado. Eu que agradeço a gentileza, um abraço para todos da Nova Brasil e um bom final de ano para nós. Igualmente.